Vai ser déjà vu Déjà vu? Vamos aqui? Vamos lá Eu cheguei no mall Todos os dias mais tarde Você não encontrou? Quando você procura? Tudo Por 10 reais 10 reais Aí eu me suicido, né? Nós passamos muito hoje, né? Sim Nós passamos muito hoje Eu vou voltar ao hotel duas vezes Eu vou voltar ao hotel Deus proverá Isso é um colojo da Escandinavia Que gracinha, né? Que gracinha, né? Hum Olha isso Realmente secreto Vamos lá Vamos lá E se fala Cataluña e lá 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 Sim, eu posso ver a triangular Que gracinha O que você aprende? É um colojo Ele é um colojo Ele é um colojo Ele é um colojo Ele é um colojo o meu filho eu espero que esse chanah esteja como esse e quando olivia newton johnson chanah du chanah duu 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 ela deu a chanah chanah duu eu sei que isso existe essas músicas chanah duu 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 um cara que é branco um pequeno ele é branco como um homem ele faz isso ontem